O de casa Oi fumado do céu O que? Oi fumado do céu Oi fumado, tudo bom com vocês? Gente, eu vim aqui mascatear hoje Trouxe coisa da China É uma coisa que foi ficando, ficando Teve coisa presa na alfândega Que chegou a criar pelo lá em Curitiba Os seis de Curitiba que trabalham em correio aí Liberam as coisas pra nós, pelo amor de Deus A turma da China manda rápido Os bonecos ficam aí lixando a unha Não mandam as coisas pra nós Então sobram as coisas que chegou E eu falei assim, vou abrir agora Já chega no final do ano De repente tem coisa que vence Se deixar pro ano que vem A hora que eu vou passar em mim Cai minha pele Cai meus dentes Cai meu cabelo Cai meu couro Cai minha dignidade, né querida? Então não posso deixar de mostrar pra vocês Antes de acabar esse ano Preciso mostrar as coisas da China Que chegou, Fubá Não lembro nem o que comprei Mas nós vamos saber junto aqui E é coisa boa Você sabe que coisa da China É coisa boa, Fubá do céu Então não vai dizer nada Antes de começar a mostrar Se inscreva no canal É muito importante que vocês já escrevam, Fubá Porque assim Quem já assistiu três vídeos do canal E ainda não tá inscrito Tá assistindo de clandestino Não faço a feiura dessa pra mim Quem já tá inscrito Aperte o joinha Pro YouTube ver que você gosta Desse tipo de vídeo Que ele vai touchar mais vídeos No celular de vocês Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos abrir a pacoteira, Fubá Primeiro Vamos abrir isso aqui Pra ver o que que é Ai meu Deus Olha, essas coisas demorou, viu Apesar que tá tudo caro também Fubá Eu não sei o que tá acontecendo O frete aumentou muito Então a gente meio que dá uma desanimada, né O que que é isso? Eu não comprei isso Ah, eu acho que eu... Não Ai, eu comprei sim, Fubá Eu tô achando que é um negócio Será que é? É um negócio que eu até vi Num seriado As coreanas passando, Fubá Que é um rolom Que ele parece um batom, sabe Igual você virar assim de batom Só que ele é de... Aquele negócio que dá juventude na cara Como que é o nome desse negócio agora? Tô falando Tá passando tanto tempo Que nem os negócios de juventude Eu sei o nome Chegou a hora da vida da gente Que você sabe o nome de Calcitran Renil Ivo Pitangui Essas coisas Colágeno Lembrei, é colágeno É o tipo de um batom de colágeno Que você passa assim E o rosto já fica bonito Na hora que passa E eu falei assim Não, eu preciso testar no canal Se ficar bonito, querida Eu quero que venha um caminhão da prefeitura Cheio de sequência aqui na frente de casa Então eu preciso testar esse aqui pro Seis Se você quiser que eu teste o colágeno Seis Arrasa aí que eu volto a testar pro Seis, Fubá Vamos abrir esse para dizer o que que é? Nossa, eu tô doido pra testar o colágeno Olha o pé da galinha aqui Tá pedindo colágeno? Vamos ver esse O que significa esse primeiro? Espera aí, Fubá A intucessão Precisando de colágeno e um chá de arruda Pra arrudar, acabar com a minha tosse O que será que é isso? Vem no plástico bolha Então deve ser uma coisa que é frágil, né? Vamos ver Espera aí, tá saindo Nossa, eu não lembro Ah, lembro sim, Fubá Esse daqui é um negócio muito importante É uma caneta de colar as coisas Espera aí Vou ter que tirar aqui Nossa, tá bem embalado mesmo É uma caneta, Fubá Que ela promete colar qualquer coisa melhor que Super Bond Mas tá tudo moiado por dentro Parece que ela, ó Tá um líquido Será que tá certo isso? E um líquido fedido ainda Meu Deus Era pra ter vindo uns negócios aqui Vamos ser, Fubá Ela é uma caneta que ela tem o tipo de um plastiquinho Vamos supor que você quebrou seu dente Tá cansado já de colar a chapa com o Super Bond Então, você passa o conteúdo dessa caneta no seu dente Gruda o pedaço do pivô que caiu E tem uma luzinha ultravioleta que você põe aqui Pra poder secar Igual quando você vai no dentista, sabe? Cola qualquer coisa, Fubá Cabo de martelo Alça de tesoura Espora de galinha Olha, pregou se você conseguiu colar até o pé do seu marido na casa Pra ele não ficar batendo leque na rua Diz que é a melhor colinha que tem Eu não tô entendendo por que que tá com esse líquido aqui E um líquido fedido Ai, cheiro sem jeito, meus pais Fedidíssimo Não sei o que significa Mas era pra vir a colinha também Depois eu vou ver Nossa, não acredito que não mandaram a colinha Depois eu testo Se vocês quiserem que eu teste esse negócio fedido aqui Arrasa aí, Fubá Vou usar pra colar vocês aqui no canal Que tem gente que vem e assiste eu E some, beleléu Me abandona depois Vamos ver o próximo aqui Olha Ah, e esse daqui Vocês que pediram, na verdade Não que eu fosse comprar Mas vocês pediram, Fubá Como vocês mandam, né? Vou fazer o que? Vocês são meus patrão Minhas patroas Minhas patrá É aquela... Como que fala? Aquele rodinho de limpar vidro Que ele tem a parte que ele limpa Ele tem a parte que ele puxa água E ele tem o sprayzinho já Tudo aqui num negócio só Você espirra, limpa, puxa Pra você limpar o vidro da sua casa Se você tiver muito desacorçoada da vida Se tiver com vontade de sumir Você pode pegar isso aqui E sair limpar carro pro meio da rua Sair viver Sabe? Virar... Como que fala? Quem limpa carro na rua? Aquelas pessoas lá Então isso aqui é o completo da categoria, Fubá Olha lá, ó Dá até pra abrir aqui isso aqui Ó, rodinho pra nós trabalhar no farol do trânsito Tem um negócio aqui E gruda aqui assim, Fubá Lá, ó Tudo junto É uma benção isso aqui Ninguém diz Você com a dessa na mão Não há vidro que fique chus na sua vida É o que promete a chinesada, né? É o que promete Vamos ver Se vocês quiserem que eu teste isso aqui Vocês... Vocês arrase Que dizem que pra limpar um vidro é batata Vai ficar um espelho Qualquer janela da sua casa Colocar de volta aqui, Fubá Vou mohar essa outra aqui Peraí Isso aqui chegou hoje Estão esperando que chegasse alguma coisa? Deixa eu ver lá o que que é Ai, Fubá do céu Vocês não acreditam que chegou hoje? E não vai dar tempo de fazer o que eu queria fazer pra vocês É o molde Eu ia fazer biscoitinho de Natal E daí, esse daqui é o molde Vai ver quebrado, parece? Ah, mas já veio até quebrado aqui por meio Pedi da China, Fubá Mas eu acho que o Natal da China deve ser no carnaval, né? Porque olha a hora que foi chegar E daí tem vários aqui, ó Tem o floquinho de neve Tem o Papai Noel Não é esse o Papai Noel, não Esse aqui é o boneco de neve Tem o Papai Noel E tem a árvore de Natal Que infelizmente vem quebrada Ai, Fubá do céu E agora, como eu vou fazer? Um desmatamento isso daqui Como eu vou fazer o biscoito de árvore se vem quebrado? Entendeu como eu reclamar, né? Eu correio e maceta tudo Olha lá, senhor Não tem jeito Mas enfim Comprei porque eu ia fazer o biscoito de Natal pra vocês Ensinar uma receita finíssima Com três ingredientes só E tem que moldar o biscoitinho, né? Só fazer o biscoito com o nariz agora Que vem quebrado o negócio E chegou atrasado Vai ficar pro Natal que vem Ai, que dó de quebrar Até a molinha pulou aqui Que eu não sei onde ela foi parar Que ele é de molinha, ó Você aperta aqui, ó Pra sair o desenho Ai Eu não tive sorte, Fubá As coisas já começaram a dar errado nesse Natal Vá saber se não é essa rena Que quebraram e mandaram pra mim, né? Às vezes tava na metade do caminho Eu falo pra quem que vai? Ah, lá pro Brasil Pra uma turma lá Que tá um canal lá Que faz as coisas A rena daqui Só fez assim, ó E colocou de volta Como quem não quer nada Porque esse bicho é safado Esse bicho é capaz, Fubá Isso aqui tá com a cara de Unha de rena Vá saber também esse líquido Que tá aqui nesse negócio Não é as rena que urinaram aqui dentro Tá vendo? Tá fedido, Fubá Porque é urina de rena que tá aqui É uma urina fedida, fedida Crença de Deus, Pai Ai, bicho encarnido Gente, esse é o vídeo de hoje, então O vídeo rapidinho Só pra mostrar o resto das coisas da China Se vocês quiserem que eu teste Vocês falem que eu vou testar tudo Eu tô doido pra testar Vou ser sincero pra vocês Eu não vejo a hora Deixa eu ver esse negócio aqui É o do colágeno mesmo? Ah, vem eu tô falando pra vocês O negócio que não é do colágeno Agora que já terminou o vídeo Vai eu abrir o negócio do colágeno aqui Mas se for Nossa Preciso testar antes do ano novo Imagina Tem que passar o resto do ano esticado Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Vi uma chinesa passando isso Uma coreana, sei lá Nossa, ela ficou tão linda Esse povo já é bonito, né? Chinês, japonês, coreano Já são bonitos Mas quase um negócio desse Parece que fica mais bonito ainda É pra acabar com a autoestima da gente A gente que não é o estouro da beleza Vê os outros fazê-lo Ah, esse aqui mesmo Se quiser que eu teste Arrase aí Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Já falei pra vocês Fuce, fuce, refuce Tem mais de 1.200 vídeos, querida Você vai passar sua vida Vendo vídeo aqui pra baixo Traga mais gente pro canal Importantíssimo Agora é final do ano Vai reunir o gente Traga Faça tudo se inscrever Mostra o vídeo Fala aqui Dê uma olhada aqui Pra ver se você gosta dele Mas nem que seja pra pessoal xingar eu Mas pelo menos ela assiste um vídeo meu Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Que mais importante é a gente estar junto Aqui, né? Vai fazer o que? Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau